Outro dia eu estava lendo alguns versos da Bíblia, lá em Gênesis, no capítulo 6, depois que aconteceu o dilúvio e o texto dizia que Noé, depois que ele saiu da arca, lá da arca, lá do dilúvio, lembra da história? Ele plantou uma vinha. O que é uma vinha? Uma vinha é uma parreira. Na verdade, é uma plantação de uva. Isso. Ele plantou as uvas e diz que quando as uvas tiveram lá os seus cachos, aqueles frutos maravilhosos, aquela coisa linda, porque é muito lindo um cacho de uva com aquela cor rosada, aquela coisa mais maravilhosa. E diz que quando ele colheu as uvas, ele teve uma brilhante ideia. Com o suco daquelas uvas, fermentando, ele conseguiu produzir vinho. Me parece que é a primeira vez na Bíblia que menciona a fabricação de vinho, foi lá nesse episódio. E diz lá que Noé, ele tomou aquele vinho, achou aquilo muito gostoso, mas ele se embebedou, ele ficou bêbado com aquele vinho. É claro, se você exagerar aí no vinho, você vai ficar tonto, você vai ficar bêbado. Agora, o que eu quero dizer com isso, na verdade, não é falar pra você sobre a Bíblia. Eu quero falar sobre um princípio ativo que tem aí nas uvas, que é muito interessante, principalmente contra o envelhecimento precoce e também pra longevidade. É claro, tá tudo isso interligado. Essa substância se chama resveratrol. O resveratrol, ele foi descoberto não há muito tempo, tá? Foi, faz muitos anos que foi descoberta essa molécula aí chamada resveratrol e que é muito interessante pra sua saúde. Inclusive com vários, vários, vários efeitos anti-envelhecimento, porque ela é capaz de detonar com os radicais livres. E por falar em resveratrol, que é uma molécula excelente, você que tá buscando aí um profissional e quer fazer uma consulta, quer fazer uma avaliação, você pode fazer isso. É só você ligar no telefone que tá aqui embaixo, que é o WhatsApp. A gente tá atendendo online também. Você vai falar aí com o terapeuta doutor João Dapper, da Indústria da Saúde Brasil, tá? Segundo alguns pesquisadores, o vinho, né? O pessoal lá da dieta do Mediterrâneo que usa o vinho diariamente, eles têm um índice de longevidade maior do que as outras pessoas que não usam vinho. E esse efeito anti-radicais livres do resveratrol e essa coisa toda, tá ligado também principalmente a todos os problemas cardíacos. É isso aí. Há os problemas cardíacos. Então, é o seguinte, você pode usar o vinho, você pode usar o suco da ovo integral, ou você pode manipular a resveratrol. Essa molécula, ela já é manipulável. Você pode comprar em farmácias de manipulação, você pode importar, não sei, mas você consegue, com certeza, usar essa substância muito interessante. São procedimentos naturais, são moléculas naturais que acontecem na natureza e que o seu corpo reconhece essas moléculas, inclusive beneficiando a ele próprio, né? Ao nosso corpo. Pois é, esse conhecimento, ele é muito simples e muito fácil de você adquirir. É só você fazer aí um curso de naturopatia clínica avançada da indústria da saúde Brasil, que você vai adquirir todos esses conhecimentos e muito mais. São dois anos de curso, são muitas as disciplinas ensinando você vários conhecimentos a respeito de terapias alternativas complementares, que inclusive estão dentro aí do cronograma do SUS, as terapias alternativas complementares, tá? No final desse curso, você vai receber um certificado de conclusão emitido por uma faculdade de nível superior e você pode exercer aí a atividade de naturopata, que é uma profissão reconhecida pelo Cadastro Brasileiro das Ocupações. As aulas são online, direto aí do seu tablet, do seu computador, do seu smartphone e também ao vivo. As aulas são ao vivo, em tempo real, você vai poder aí até conversar com seus colegas de classe e também com o seu professor. Esse é um diferencial muito importante da Escola Indústria da Saúde Brasil. Então, se você ficou interessado em fazer esse curso, se tornar um terapeuta naturopata, ou quem sabe fazer também o nosso curso de terapia ortomolecular, você pode fazer esses cursos porque eles estão disponíveis na Escola Indústria da Saúde Brasil. Ficou interessado? Gosta de trabalhar na área da saúde natural? Essa é a sua oportunidade. Comece 2021 com o pé direito. Liga no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp. Faça sua inscrição, conversa com o PHD doutor naturopata João Dapper da Indústria da Saúde Brasil e ele vai mostrar para você o que você deve fazer para começar esse curso. E daqui a dois anos você vai ter essa titulação interessante, maravilhosa, a titulação de naturopata, terapeuta naturopata. Se você não quer fazer o curso por agora, mas quer um atendimento clínico, nós temos atendimento online na clínica virtual. você pode chamar no mesmo telefone que está aqui embaixo, que é o WhatsApp, e agendar a sua consulta, agendar a sua avaliação com o doutor naturopata João Dapper.